Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Bem, não é novidade para a grande maioria que muitos modders aí de jogos simplesmente parecem que se esforçam mais ou pelo menos são mais caprichosos com os jogos das produtoras do que as próprias produtoras. Pois é, a gente vira e mexe e vê mods consertando coisas que já deveriam ser consertadas logo no lançamento do jogo ou features simplesmente que não tem no jogo e os modders conseguem fazer algo bem fenomenal mesmo não tendo acesso full ao jogo ou sendo o desenvolvedor oficial do jogo. Hoje vamos falar basicamente disso aqui, de mods que deixaram jogos tão bons que praticamente deixa o trabalho de alguns jogos no chinelo, como se os modders fossem realmente os verdadeiros desenvolvedores do jogo e que eu acho que muitos modders deveriam ser contratados pelas empresas porque eles realmente são muito esforçados. Hoje vamos falar disso aqui então, de modesitas aí em que fizeram muito bom aí deixando o jogo se pá até melhor do que quando ele foi lançado. Então antes de a gente começar o vídeo, deixa seu like que você já sabe, se inscreve no canal, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, Facebook, Twitter e Instagram, me sigam lá e se tem na cadeirinha, pega um suquinho de laranja, um suquinho de acerola e chega mais muchachos. Talvez um dos jogos RPGs mais memoráveis seja Knights of the Old Republic, esse jogo que se passa totalmente no universo de Star Wars, o primeiro sendo desenvolvido pela Biola. Entretanto no segundo não foi mais a Biola ali que participou do total desenvolvimento do jogo e sim uma outra produtora, a tal conhecida Obsidian. E bem, eles fizeram de certa forma um bom trabalho, o jogo foi bem satisfatório, foi bem aceito aí inclusive nas revistas mundiais e é um dos jogos aí mais amados por muitos. Porém, Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Scythe Lords, o nomezinho grande da chachuba, ele tinha severos problemas. Primeiro que ele era um jogo grande, ele era um jogo relativamente grande e a gente tá falando assim, tipo jogos muito grandes tipo Sky e GTA tem bugs até os dias de hoje, mas esse é um jogo grande de 2004. Então, ele tinha mais bug ainda que o comum. E sim, infelizmente esse jogo, além dele ser grande com muitas coisas, ele foi meio ruchado em alguns estágios do seu desenvolvimento, saindo o jogo com muito bug. Muito bug. E não só muito bug, como também conteúdos ali que eram pra ser lançados juntos e eles foram simplesmente cortados e ficaram lá dentro dos arquivos do jogo. Eu já falei isso aqui, muitos jogos tem isso, até Dark Souls, quando eu trago aqui nos vídeos, chefes, armas que estão lá dentro, mas não é acessível pro jogador, não sei se eu use mod ou alguma coisa do tipo. E Star Wars era assim, um punhado de bugs e um punhado de conteúdos excluídos dentro do jogo. Se você for ver, tinha a quest do jogo que simplesmente não dava pra terminar, porque eles não terminaram a quest e ficou lá incompleta. Pois é. E aí surgiu este mod, justamente o TSLRCM, abreviado, e que é um mod que foi fruto de trabalho aí de mais de 10 anos, e vira e mexe aí ainda tem os updates, que simplesmente corrigia muita coisa. Corrigia grande parte dos bugs gigantes que tinha no jogo, algo que deveria ser feito, ou sei lá, depois lançado uma versão definitiva aí, com consertos disso. E também, óbvio, fazendo aqueles conteúdos cortados serem aparecidos no jogo, terminando o quest que tinha pra terminar, planetas, coisinhas lá. Muito, que muitos ficavam ali falando, pô mano, qual que é a conclusão disso aqui, o que que acontece? Porque realmente ficava fora do jogo, e os caras arrumaram isso. Cara, se você for ver, tem um post mostrando tudo que foi restaurado, ou parcialmente restaurado de dentro do jogo. E mano, é uma lista imensa de coisas ali que eles foram arrumando. Isso de conteúdos cortados, fora os bugs que foram totalmente arrumados. Então é um trabalho que deixou o trabalho dos desenvolvedores desse jogo no chinelo, velho. E é um dos melhores mods, e dos mods mais passionais feitos por fãs aí. Esse cara, não sei se ele foi contratado, mas deveria ser contratado pelo Obsidian. E bem, um tempo atrás eu comentei sobre o tal do remake de Resident Evil 4, e o porquê que eu achava que não era necessário um remake, simplesmente pelo absurdo trabalho de um modder. Na verdade, de dois modders da Espanha. Pois é, o Resident Evil 4, ele lançou uma versão remaster, né, que melhorava uma texturinha ou outra. Mas, os próprios fãs, né, conseguiram deixar o trabalho da Capcom de lançar um remaster lá no limbo, velho. Tipo, nem parecia que foi a Capcom que fez o bagulho. Na verdade, que parece que o original é o dos caras, que é o mod, e o da Capcom é um trabalho feito por fãs. E na verdade, é totalmente o oposto. Assim como na luta do Melioda, já que um fã fez ficou muito melhor, foi quase mais ou menos a mesma pegada aqui. Isso porque a versão remaster de Resident Evil 4, ele melhorava a resolução, algumas texturas, realmente o jogo ficava um pouco mais bonito. Porém, essa versão do Resident Evil 4 aí, o verdadeiro remaster, ele pegava a textura ali atrás das texturas originais, dos quadros originais que apareciam lá. Eles achavam, de alguma forma, a textura de alguma roda, de alguma parede, eles viram numa construção e refizeram essa textura. Tanto textura de objetos que aparecem na tela, que não são legíveis no jogo, né, você tem que, placa, por exemplo, você tem que clicar pra ler. Não, lá aparece escrito realmente na placa. É textura em alta resolução, tudo refeitinho. É um trabalho por fãs feito com muito amor e carinho. E isso aqui deveria ser reconhecido pela Capcom, velho. Elas viram pagar um prêmio pros caras, dar emprego pros caras e trazer isso pro jogo deles, né. Mas todo mundo sabe que criar remaster de uma forma mais rapidinha e revender é muito mais prático. Então isso não vale a pena o trabalho da Capcom. Mas pra quem é fã, mano, realmente coloca paixão no bagulho que tá fazendo. Se você for ver, mano, realmente parece um jogo que não era do ano que ele saiu. Parece um jogo até que meio atual, pela qualidade absurda das texturas desse mod aí. Que colocou aí Resident Evil Remastered original pra mamar. Outro jogo que melhorou bastante em quesito gráfico do que o jogo original foi Pokémon Sword in Shield. Um jogo que foi bem criticado ali pelos seus gráficos. Embora o Nintendo Switch não tenha gráficos muito pesados ou fortes, eles conseguem fazer jogos de certa forma até bonitos. Tipo, o Breath of the Wild é bonito pra caramba, velho. Principalmente pela tendência artística que ele toma, que camufla um pouco o gráfico não ser totalmente realista ali. Mas é bonito. Pokémon Sword in Shield é a mesma pegada. Porém, as texturas dele é muito feia, cara. E os mods fazem um bom trabalho com isso, óbvio. O Nintendo Switch hoje é um console totalmente hackeável, desbloqueável. Então, a instalação de mods acaba se tornando possível nesse console. Diferente dos outros mods que só dá pra fazer no PC, tá ligado? Então, aqui, a galera fez um re-pack aí das texturas, refizeram as texturas. Principalmente as texturas das árvores, que o pessoal reclamava de estar muito feia. Refizeram montanhas, chão. E realmente, a gente consegue ver que talvez tenha sido um pouco de preguiça da Game Freak. É, pode ser que sim, né? Porque, tá, você pode pensar que não rodaria porque o Switch é um console fraco. Mas os modos estão provando que rodam texturas mais bonitas. E simplesmente eles quiseram colocar umas texturas tudo embaçadas no bagulho. Pois é, e tá aqui. Muito bonito e deixou muito mais bonito que o original, na minha opinião. Fora os outros mods aí que adicionam, por exemplo, skins nos personagens que são bem legais também. Que dá uma variedade a mais ali de roupas dentro do jogo. E quando a gente vai comentar de mod, eu não posso falar do nosso querido e amado Skyrim Bugzeiro da Sessão da Tarde. Não, não estou falando de correção de bugs do jogo. Embora Skyrim tenha bugs, isso daí é algo que ninguém liga. É legal, alguns bugs Skyrim são legais. Eu estou falando mesmo dos mods de mudar coisas que o jogo deveria mudar pela Bethesda mesmo fazer. A Bethesda deveria se ligar um pouco. E uma delas é na questão do menu. Sim, é um mod meio simples. É, mas é um mod que agrega tanto pra mim, pra quem joga no PC. Porque simplesmente quando Skyrim foi portado ali pelo computador, ele tem o mesmo mod basicamente dos consoles, né? Que é aquele menu que aparecia do lado com os textos e você selecionava categoria, arma, magia, etc. E aquilo era bem basicão, né? Com o controle até funcionava bem, mas com o teclado e mouse já era um pouco mais chato. Eis então que eles criam o SkyWay, que é uma interface toda muito boa pra usar principalmente no teclado e mouse. Com divisões certinhas, você pode buscar o nome do item, você pode ali ver pelos ícones as categorias. É um bagulho muito mais amigável, muito mais bonito. Que até parece o original, mas não. Realmente foi fã que fez e deixou muito mais legal que o original. E junto com isso também, claro que o Skyrim tem os bagulho dele que melhora muita coisa. Como por exemplo o mod que melhora o combate, adicionando um pouquinho de esquiva. E deixando o combate um pouco mais, entre aspas mesmo, hack and slash. Porque quem conhece o Skyrim sabe que o combate dele é triste, amigo. É triste de viver o combate do Skyrim. É ruimzinho. E é uma das coisas que tem que ser remodeladas ali no novo The Elder Scrolls. Porém esse mod ele dá uma melhorada ali. Claro, não deixa perfeito, mas melhora. E junto com ele ainda tem um mod que deixa as texturas em 2K. Deixando uma qualidade extremamente absurda e o jogo extremamente bonito. Então, trabalhos aí feitos por fãs ao longo dos anos com o Skyrim realmente não é brincadeira. E deixa o jogo muito, muito melhor do que ele era no seu lançamento. Sem sombra de dúvidas nenhuma. E pra gente finalizar aqui, muchachos. Nós temos um mod em questão que não é um que muda o jogo. Deixa ele, oh meu Deus, diferente do original. Mas é um mod que acrescenta bastante num jogo que é o Sekiro. Eu trouxe um vídeo recente sobre isso, inclusive. Tem um vídeo completo na íntegra, se vocês quiserem assistir. Ele simplesmente é um mod que adiciona online ao Sekiro. O Sekiro, diferente dos jogos Souls aí que teve, né. Que, tá, Sekiro não é um jogo Souls, mas você entendeu da Flow Software. É simplesmente o fato de que ele não tem um online, né. O jogo Souls você podia chamar amigos pra te ajudar, etc. Nos momentos mais tenebrosos do joguito. E aqui não. Então, a galera decidiu pra dar uma longevidade maior pro jogo, né. Adicionar um mod online que funciona com amigos da STI. Funciona meio que integrado, o coxinha é muito louco. E, cara, tá nas fases iniciais, mas funciona, velho. Dá pra você entrar, dá pra você lutar com os caras. E é muito bizarro isso aqui, velho. Adicionaram um mod totalmente onlinezão pra um jogo. É algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. E os modas, mais uma vez, estão 100% de parabéns na sessão da tarde. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de colaborar com o seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.